Agora a gente está entrando ao vivo. Todo mundo vai receber um avisozinho. E como é que está o tempo por aí? Está bom, mas estamos a entrar no outono. Por isso as folhas já começam a cair. Mas está bom, ainda está bom. Mas Portugal nunca é quente. Quente, quente, quente. Nunca é super quente, nunca é super frio. Depende. No Alentejo. Ah, sim. Aí chega, não é? Normalmente em agosto estamos sempre com 40 graus no interior do país. Ah, sim. Eu estou aqui só mandando aqui os links para o pessoal. Eu acho que está todo mundo a postos aí. E quem vai assistir são alunos de mestrado e doutoramento, é isso? É, na realidade, todos. A gente tem um canal no YouTube, que é onde vai ser transmitido. Eu acho que a Mariana, inclusive, pode passar para você. Vai ficar gravado lá. Essa parte aqui a gente edita depois. Mas a gente tem um canal que tem quase 4.500 inscritos só. E o público prioritário é mestrado e doutorado. E além disso, a gente, enfim, certifica todos os eventos gratuitamente de todo mundo que participa, ao vivo. Então, quem entra ao vivo, a gente lança um link, o pessoal preenche e depois recebe os formulários. Ok. Então, isso a gente fez desde o início. E é dentro daquilo que a gente estava falando, né, Mariana? Que, assim, a gente, desde o começo da pandemia, a gente decidiu fazer esse formato híbrido com atividades fechadas para os alunos da Unimar, com aulas, etc., online e também com essas atividades abertas para a comunidade científica que complementam, digamos assim, os conteúdos das nossas aulas. Mas, enfim, se todo mundo está a postos... E a professora Helena Diniz estará presente ou não? Não, a professora Maria Helena Diniz está só acompanhando mesmo. Então, pronto, se me puderem transmitir os meus cumprimentos e admiração... Claro, claro, claro. Obrigado. Com certeza, com certeza. Ela também transmite o cumprimento e admiração e faz o mesmo. Obrigado. Sim, sem dúvida. Então, deixa eu ver aqui se eu estou na tela. Então, vamos lá. Olá a todas e todos. Eu sou o Jonathan Barros Vita, coordenador e professor titular do PPGD Unimar, Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade de Marília. E é com muito prazer que hoje a gente tenha mais um evento de internacionalização do projeto Diálogos sobre Desenvolvimento de Empresas e Sociedade da professora Mariana Ribeiro Santiago, que, por questões logísticas, infelizmente não vai poder comparecer hoje, mas eu vou usurpar aqui o papel de moderador do evento de hoje, que, enfim, vai trazer um tema muito interessante, que é a liberalização, socialização e supervisão dentro do contexto do direito civil, feito pelo professor Antônio Barreto Menezes Cordeiro da Universidade de Lisboa, Portugal, que é uma universidade que eu, enfim, admiro bastante, tive a oportunidade de palestrar e participar de eventos da Universidade de Lisboa algumas vezes, infelizmente, ultimamente a gente não tem podido ir presencialmente, mas com certeza não faltarão oportunidades para isso. Também fico muito feliz em receber a professora Maria Helena Braceiro Daneluzzi, que é da PUC de São Paulo, que eu sempre falo que é a minha alma mater da pós-graduação, já que fiz meu mestrado e doutorado lá. E também recebemos aqui a professora Jussara, a professora Jussara do nosso programa de pós-graduação em Direito da Unimac, e serão elas duas as debatedoras. Então, eu só quero dizer que esses projetos, a gente vinha dizendo aqui nos bastidores antes, né, professor Antônio, que é um período, digamos assim, difícil, esse período da pandemia, mas a gente tentou justamente abrir a universidade para a sociedade. Temos um canal que é extremamente bem sucedido, graças aos nossos alunos e graças às redes de conexão que foram criadas durante todo esse período, e sem dúvida nenhuma esse projeto da professora Mariana é um projeto muito exitoso. Próxima semana eu queria aproveitar e avisar que retorna o meu projeto terça-feira, 18 horas, que é um projeto de teoria geral do direito aplicada, com o ciclo Land Economics. Então, fiquem atentos a todas as redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, de todos nós, mas especialmente do PPGD Unimar, que lá todas as artes são postadas. Além disso, eu não posso esquecer de fazer o papel de youtuber aqui, antes de passar a palavra para o professor Antônio Barreto, de, por favor, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, e curtam o vídeo, porque assim o algoritmo do YouTube, ele começa a recomendar o canal para mais pessoas, e isso é fundamental para essa divulgação de conhecimento e essa difusão que é muito cara dentro do nosso programa de pós-graduação. É um programa muito aberto, a gente tem feito uma série de iniciativas expandindo essa nossa área de atuação, seja com convênios interinstitucionais, e seja com os nossos eventos aqui do canal do YouTube, que sempre congregam múltiplas instituições. Dito isso, então, professor Antônio Barreto, seja novamente bem-vindo ao nosso PPGD Unimar, e vamos escutar aí sua palestra, que com certeza será muito interessante dentro do âmbito do direito civil. Obrigado. Muito obrigado, senhor professor Jonathan Barros Vita, é para mim um enorme gosto e honra estar a participar hoje neste evento, sou um admirador da professora Maria Helena Diniz, e por isso, apesar da nossa mestra não estar fisicamente presente, está sempre nos nossos corações. Saúde todos os demais membros deste painel, os moderadores, os comentadores, e saúde naturalmente a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu hoje trouxe um tema, um tema que na realidade permite falar de tudo um pouco, mas que tem como objetivo principal traçar as linhas gerais do desenvolvimento do direito civil contemporâneo. O direito civil contemporâneo, nós podemos localizar a sua origem na Grande Revolução Inglesa, na Revolução Americana e na Revolução Francesa. No fundo, este período que recebeu uma grande influência do iluminismo, que do ponto de vista económico, vê o surgimento de Adam Smith, portanto estamos do ponto de vista jurídico, com Savigny, com o Código Napoleónico, e portanto nós estamos na realidade naquilo que é ainda a origem do sistema jurídico contemporâneo. A chamada terceira sistemática tem origem em todos estes movimentos filosóficos, económicos, jurídicos. Portanto iríamos falar um bocadinho sobre a evolução, o início, quando é que isto se inicia, e quais foram os passos que subsequentemente foram sendo dados. Esta matéria está muito ligada, e eventualmente podia ser esse até o título da intervenção, a funcionalização ou a materialização, vou utilizar uma tradução da expressão alemã, que normalmente é que emprega, da materialização do direito civil. Ora, o direito civil sempre assumiu, como sendo uma das suas funções, a proteção de sujeitos que socialmente eram considerados mais frágeis e desprotegidos. Os menores, pessoas com problemas cognitivos, e também, hoje em dia é impensável, mas durante milénios foi assim as mulheres. A razão pelas quais, por exemplo, às mulheres não era permitido prestar em garantias, é porque se considerava que elas não tinham capacidade cognitiva para perceberem o que estavam a fazer. Tudo isto é absurdo, naturalmente, mas a proteção que era concedida às mulheres, uma proteção que no fundo se traduzia no quê? Era numa limitação da sua capacidade jurídica, tinha este fundamento, mesmo que nós o consideremos atualmente ilógico. E, portanto, a curiosidade da materialização do direito civil não está na proteção de sujeitos considerados mais frágeis. Está, sim, na expansão dessa proteção para sujeitos que não têm qualquer problema cognitivo, real ou imaginário. Os consumidores não têm problemas cognitivos. Os investidores não profissionais não têm problemas cognitivos. Então, porquê protegê-los? Qual é que é a razão que leva o sistema a desenvolver o direito do consumo ou o direito do consumidor focado na proteção do consumidor quando o consumidor é uma pessoa perfeitamente, do ponto de vista cognitivo, sem qualquer tipo de problema. E, portanto, como podem ver por esta breve introdução, irei falar um pouco sobre a socialização do direito privado, sobre o princípio da autonomia privada, sobre o princípio da igualdade e quais são os passos mais recentes. No âmbito do nosso direito civil tradicional ou nas concepções que tradicionalmente são seguidas, nós não damos importância ao princípio da igualdade. E devo aqui sublinhar que no direito civil português não há processo, não existiu um processo de constitucionalização do direito civil. Ainda hoje, isso não existe. É a marca do direito italiano, é a marca do direito brasileiro, não é a marca do direito alemão, não é a marca do direito português, e eu mais para a frente irei tentar explicar o porquê. E o princípio da igualdade é um princípio fundamental para nós percebermos o princípio da autonomia privada. E porquê? Durante, até a idade contemporânea, os sistemas que vigoraram na Europa, os sistemas feudais, assentavam numa diferenciação dos sujeitos em função dos seus estatutos pessoais. Num sistema feudal, nós tínhamos os senhores que podiam ter terras e tínhamos a plebe que não podia ter terras. Num sistema feudal, que contamina depois e é aproveitado pela burguesia, nós temos os burgueses que são comerciantes e todos os demais não podiam ser comerciantes. Aquela ideia clássica de que mesmo os senhores feudais não podiam fazer dinheiro com dinheiro, não podiam ser comerciantes. havia uma grande estratificação social daquilo que cada um, do ponto de vista do direito privado, podia ou não podia fazer. Portanto, dificilmente se pode falar da autonomia privada. E porquê? Bem, porque aquilo que eu posso fazer irá depender de eu ser um senhor, de eu ser um nobre, de eu ser um nobre, de eu ser do clero ou eu ser da plebe. E com a grande revolução inglesa de 1688 com os Bill of Rights americanos e depois com a Revolução Francesa de 1789, o antigo regime acaba. E ao acabar o antigo regime, do ponto de vista do direito civil, o que temos, mesmo que depois do ponto de vista prático isto demore tudo a ser implementado, temos a emergência do princípio da igualdade. Há um autor alemão que no caminhados do século passado cunhou a expressão sociedade de direito privado. Com a Revolução Francesa surgiu a sociedade de direito privado assente numa não diferenciação dos sujeitos privados em função do seu estatuto social. Todos passam a poder o mesmo. naturalmente que depois há diferenciações em função da idade, diferenciações em função dos estudos que eu tenho, mas a partir deste momento o António, por ser nobre, não tem mais direitos, não tem mais capacidade jurídica do que o Bento, que é burguês, ou do Carlos, que faz parte do clero. E reparem que aqui o princípio da igualdade que depois vem moldar a autonomia privada e saltaria agora para esse aspecto, para o princípio da autonomia privada, tem uma forte influência cristã e canónica. Há uma há um grande gap na história do direito privado clássico, que neste momento essencialmente por influência estadunidense tem vindo a ser ultrapassada, que é a importância da segunda escolástica no desenvolvimento do direito civil. Da segunda escolástica estamos a falar do século XVI, principalmente a escola de Salamanca. Quando nós pensamos no princípio da autonomia privada, nós eventualmente pensamos que é uma realidade que vem do direito romano. O princípio da autonomia privada é algo tão intrínseco ao direito civil contemporâneo que dificilmente alguém achará que o princípio da autonomia privada não tem origem no direito romano. E na realidade não tem. Não tem origem no direito romano. No direito romano, se nós pensamos do ponto de vista apenas dos contratos, apenas eram permitidos celebrar aqueles os contratos que estavam previstos na lei. todos os outros não eram permitidos. Portanto, a ideia da autonomia privada no sentido de que eu celebro os contratos que quiser com o conteúdo que eu quiser é um princípio totalmente desconhecido do direito romano. E enquanto princípio do direito romano consagrado no Corpus Iurichivillis, durante séculos, os glosadores, comentadores, portanto, Baldos, Bartos, e os que se seguiram, os juros naturalistas franceses, Donelos e por aí afora, também eles desconheciam o princípio da autonomia privada. E porquê? Porque em todo este período, aquilo que estava no Corpus Iurichivillis era considerado sagrado. E o que os juristas então faziam era tentar explicar as razões que justificavam a ausência de um princípio da autonomia privada. E o salto é dado pela segunda escolástica. E há aqui uma forte influência canónica e cristã da ideia do livre-arbítrio. Se nós partimos de um pressuposto filosófico, porquê que o ser humano que tem um livre-arbítrio que faz o que quiser não pode celebrar os contratos que quer? Porquê que tem de estar limitado por aquilo que foi escrito por quem quer que seja? E é depois este pensamento da segunda escolástica que vem influenciar Grossius, Pufendorf e depois chegamos a Savigny. Portanto, nós vamos receber o Grossius e o Pufendorf e depois Savigny. O que eles fizeram foi receber duas correntes diferentes? Uma corrente essencialmente filosófica cristã, muito influenciada por Aristóteles da segunda escolástica e o pensamento romano nos moldes medievais e desenvolvidos por Donel juntam-se ali. Isto fecha o círculo e é neste momento todos estes autores Grossius, Pufendorf e Savigny, com estes elementos todos, é que formam finalmente o nosso sistema jurídico. Portanto, a autonomia privada o primeiro elemento relevante é a segunda escolástica. O segundo elemento é a emergência da ciência económica da Adam Smith, a mão invisível do mercado. O mercado permite tudo e o mercado a pouco e pouco é que ele próprio vai delimitando o seu próprio funcionamento. E finalmente, temos um último elemento que é a filosofia kantiana. a filosofia kantiana foi muitíssimo aproveitada por Savigny e por todos os juristas alemães do século XIX. E estes três elementos então, os desenvolvimentos da segunda escolástica, a emergência de uma ciência económica podemos simbolizada por Adam Smith e a filosofia kantiana, tudo isto contribuem para o princípio da autonomia privada. E há aqui uma nota importante. Quando o Savigny, o pai do sistema contemporâneo, se inspira em Kant, os kantianos dizem ah, o Savigny não percebia Kant. Não faço mais pequena ideia se ele sabia ou não. Eu desconfio que sabia. O que Savigny fez foi aproveitar a filosofia kantiana para o seu sistema jurídico. O que é que neste momento os civilistas não estão a fazer? Ou a maioria dos civilistas não faz. Aproveitar os desenvolvimentos da filosofia analítica para preencher uma série de lacunas do pensamento dogmático contemporâneo. Não significa utilizar a filosofia analítica de forma acrítica. Não significa sequer utilizar a filosofia analítica ou trazê-la, transpor essa filosofia analítica no seu estado mais puro. Significa fazer um aproveitamento dos desenvolvimentos filosóficos. Isso foi sempre feito ao longo dos séculos. Os juristas aproveitam os desenvolvimentos filosóficos de ponta, moldam-nos à sua dogmática e preparam o direito para a realidade contemporânea. Portanto, o ponto de partida é este. A autonomia privada com os seus fundamentos teológicos, fundamentos jurídicos, filosóficos e económicos. e nós, em pleno, em meados do século XIX, vivemos então aquilo que normalmente é considerado como o direito civil-liberal. Cada um faz o que quiser, sem qualquer tipo de limitação. Porquê? É isso que nos diz Adam Smith, é isso que nos diz Kant e teoria fora. Esta realidade existiu ou é uma caricatura? Resposta, é uma caricatura. Não existiu nenhum direito civil-liberal nestes termos. Basta, por exemplo, pensar-se direito da família. Alguma vez existia no âmbito do direito da família no século XIX uma autonomia privada? Claro que não. E hoje existe? Não, não existe. Se o António, eu presumo que seja assim no Brasil, o António casa-se com a Berta, está sujeito a três deveres. Estou a simplificar, dever de coabitação, dever de auxílio e outro de dever qualquer. António pode-se casar com a Berta e dizer que o dever de auxílio não existe? Não, não pode. Portanto, eu posso estabelecer as regras patrimoniais do casamento, mas eu não posso estabelecer as regras não patrimoniais do casamento. Há autonomia privada no direito da família? Há, mas é reduzido. E podem os pais decidir que agora não vão zelar pela educação dos seus filhos? Não, claro que não podem. E nas sucessões? Também não. Os sistemas romanos-germânicos têm a legítima. Eu nem sequer posso fazer o que quiser com os meus bens. E nos direitos reais? Nos direitos reais temos o princípio da tipicidade. Portanto, a autonomia privada nunca foi, sempre teve relevância, mas a importância que lhe é dada como princípio geral é utópica. Ah, está a exagerar. No âmbito das obrigações e dos contratos não é assim. Bem, já vamos ver como é atualmente. Mas no século XIX com certeza que as limitações eram enormes. A mulher continuava a não poder prestar garantias. Continuávamos a ter uma série de situações deste tipo. A moral social tinha um grande peso. Os bons costumes tinham um grande peso. E, portanto, nunca existiu. o direito civil liberal nunca existiu. O que não significa que a diferença, que não existisse uma enorme diferença entre os meados do século XIX e o que se passava no antigo regime. A diferença era abissal. Mas quando comparamos com a realidade contemporânea, será que a autonomia privada era mais desenvolvida na altura do que é agora? Tenho muitas, muitas dúvidas. e atualmente existe algo como um direito civil liberal? Aquilo que nós conseguimos encontrar do ponto de vista do direito comparado como algo que se assemelha a um utópico direito civil liberal é o direito dos contratos inglês. Os alemães e os nórdicos têm a fama de serem muito frios. Mas é o sistema inglês é aquele que menos protege a parte mais fraca no âmbito do direito contratual. A ideia de que cada um faz o que quer é no âmbito do direito inglês contemporâneo que faz algum sentido. Há um célebre acórdão de um tribunal superior inglês em que o juiz é confrontado com o seguinte contrato preparatório. A empresa A e a empresa B comprometem-se no futuro negociar um contrato definitivo de boa-fé. O tribunal inglês confrontado com esta cláusula contratual disse o seguinte é repugnante alguém celebrar um contrato que se compromete no futuro a atuar de boa-fé. Porque a autonomia privada é tão forte que eu não me posso limitar nestes termos. No direito português isto é absurdo. A obrigação de atuar de boa-fé na negociação dos contratos decorre da lei. No direito inglês vamos ao ponto de os tribunais não permitirem que as próprias partes contratualmente se vinculem desta forma. Se formos analisar não temos tempo para isso naturalmente mas o regime dos erros no âmbito do direito inglês também é muito esquisito quando comparamos com a realidade portuguesa com a realidade brasileira com a realidade italiana com todos os direitos romano-germânicos existe uma grande diferença. Mas temos esta ideia do direito civil-liberal e nós chegamos ao início do presente século e começa-se numa primeira fase isto é curioso numa primeira fase quem traz isto para cima da mesa são sistemas fascistas. O código civil italiano é um código que foi elaborado durante Mussolini é um código de direito civil social. O código civil português de 1966 elaborado em pleno Estado Novo pelos ministros do Estado Novo muitos deles muitíssimo reacionários como era o professor Antunes Varela é um código de direito civil social. Então mas o que é isso do direito civil social? O direito civil social tem como propósito equilibrar a balança no âmbito dos processos contratuais. Não é proteger o consumidor ainda não chegamos a essa fase é tentar equilibrar a posição do António e do Bento enquanto sujeitos de direito privado. Como é que isso é alcançado? E reparem que o código civil alemão de 1896 e que entra em vigor em 1900 não é na sua origem um código civil social. Muitos dos desenvolvimentos italianos e portugueses eram conhecidos dos alemães e foram inspirados nos alemães mas foram desenvolvidos pela jurisprudência alemã não foi o legislador alemão que impôs o sistema de direito civil social. O exemplo mais paradigmático onde temos três exemplos paradigmáticos de direito civil social o primeiro é a culpa em contraído a obrigação de eu no âmbito das negociações e na formação de um contrato agir de boa fé. Isto não existia antes. E a partir deste momento então eu tenho de ser leal tenho de prestar as informações necessárias mas a que nível? Com a intensidade do direito do consumo e a resposta é não mas tenho de prestar algumas informações à partida e assim em termos muito gerais o instituto da culpa em contraído obriga as partes a voluntariamente prestarem todas as informações que possam ter um impacto significativo na tomada de decisão exemplo António vende um carro a Bento o carro tem uma série de riscos está o António obrigado a dizer ao Bento que o carro tem riscos e se afeta a utilização do veículo não então não está mas o carro tem um problema no motor tem um problema nos travões está o António obrigado a dizer não estamos no âmbito do direito de consumo e a resposta é está segundo a manifestação do direito civil social é o abuso do direito e o abuso do direito tanto na sua versão no seu princípio da tutela da confiança como no princípio da primazia da materialidade subjacente o princípio da tutela da confiança é o do vendir a conta factum próprio da supressio surrectio por aí a fora e o século XX foi o século da tutela da confiança o século XXI é o século da primazia da materialidade subjacente eu julgo que posso aceder aqui ao ao quadro branco e darei um exemplo muito rápido da primazia da materialidade subjacente na sua forma mais simples e o exemplo é o seguinte não é um caso isto é uma mistura de dois casos mas vamos lhe chamar para simplificar o caso da chaminé falsa de Colmar então nós temos o terreno do A e o terreno do B e aqui temos uma montanha uma falésia o que quiser o A gostava muito de levantar zeppelins estamos nos finais do século XIX como deste lado eu estou a caricaturar para quem conhece o caso estou a simplificar deste lado nós temos uma montanha então o A para levantar os seus zeppelins ou o seu zeppelin tinha de passar pelo terreno de B e o B ficava muito incomodado com isso não gostava que o A atravessasse os céus de sua casa do seu terreno então o que é que ele resolve fazer? constrói uma chaminé uma chaminé que não tinha qualquer propósito não era uma chaminé industrial não era uma chaminé por exemplo para a panificação tinha como único e deliberado propósito impedir que os zeppelins passassem sobre o seu terreno o A vai a tribunal e diz senhor juiz ele construiu uma chaminé que me impede de levantar o zeppelin e o B responde nada a fazer o titular do direito de propriedade goza de modo pleno e exclusivo do direito a usar a dispor e a fruir do seu bem e é exatamente o que eu estou a fazer e o tribunal respondeu mas tu formalmente estás a cumprir o teu direito de propriedade mas o direito de propriedade é concedido pelo sistema para que tu daí retires algum benefício real ora tu estás a utilizar esse direito de propriedade com o propósito liberado de incomodar um terceiro logo é um abuso do direito na sua versão da materialidade subjacente finalmente como último exemplo de um instituto do direito civil social temos o regime das alterações das circunstâncias numa situação numa realidade de direito civil liberal a parte sujeita-se ao desenvolvimento da realidade ora em regimes que tenham em sistemas que tenham alteração das circunstâncias eu se bem me recordo o direito brasileiro recebeu aqui uma influência italiana e por isso foi um dos contratos excessivamente onerosos se isso acontece então é necessário rever será que o regime da alteração das circunstâncias é uma manifestação do direito civil social? não tem necessariamente de ser mas no caso do direito português foi e porquê? porque todos estes institutos que eu acabei de vos referir são são concretizações do princípio da boa fé o direito civil social foi então alcançado através do princípio da boa fé foi através do princípio da boa fé que o legislador ou melhor os tribunais que concretizaram a vontade do legislador conseguiram alcançar um equilíbrio entre as partes e no direito brasileiro bem os meus poucos conhecimentos levam-me a dizer isto foi alcançado parcialmente através do princípio da boa fé mas essencialmente através do processo de constitucionalização do direito civil e da importância que no Brasil se dá a dignidade da pessoa humana mas reparem que é indiferente que instrumento em concreto é que eu utilizo para alcançar esta socialização há uma série de casos que no Brasil se resolvem invocando a dignidade da pessoa humana em que em Portugal se resolvem invocando a boa fé quando nós comparamos institutos jurídicos as modernas e não são assim tão modernas as modernas escolas de direito comparado dizem-nos que nós não devemos comparar os institutos numa perspectiva formal mas materialmente é qual é a sua função e a dignidade da pessoa humana faz quando comparado com o direito português às vezes da boa fé numa série de situações e vice-versa então nós chegámos a este paradigma do direito privado em que há uma tentativa de equilibrar as partes de equilibrar as posições das partes sem todavia pôr em causa toda a autonomia privada isto hoje está já a ultrapassar os nossos direitos civis hoje não podem ser apresentados como direitos civis sociais apenas são direitos civis e aqui começa a utilizar a expressão de direito civil numa acessão ampla sinónimo de direito privado os nossos direitos civis são hoje direitos civis regulados ou supervisionados então o que é que aconteceu? o que aconteceu é que o direito civil social é insuficiente à luz das realidades contemporâneas para proteger de forma eficaz quer a parte mais fraca quer a comunidade enquanto um todo o direito civil regulado ou o direito privado regulado não é uma característica de todos os ramos jurídicos é uma característica de alguns ramos jurídicos quais? direito bancário direito dos seguros direito dos valores mobiliários direito da proteção de dados eventualmente direito do consumo e caracterizam-se pelo quê? caracterizam-se pela emergência de entidades de supervisão e essas entidades de supervisão vão supervisionar aquilo que se chama a supervisão comportamental vão supervisionar o cumprimento de deveres que são por natureza privados saber se um banco se uma seguradora se o intermediário financeiro se o controlador no âmbito da proteção de dados cumpre ou não cumpre os seus deveres em relação aos clientes em relação ao titular dos dados é isso que vai fazer uma entidade de supervisão e porquê? porque na realidade o desequilíbrio é de tal forma elevado que mesmo através da imposição de deveres de informação prévios através da imposição de deveres de lealdade não é possível equilibrar as posições e não é possível equilibrar porque na maior parte das vezes quando se tenta emendar a mão já não se consegue parar a bola de neve as consequências dos meus direitos de proteção de dados serem violados e dos meus dados serem disponibilizados ao público em geral quando isto acontece dificilmente eu consigo voltar atrás tenho mecanismos como o direito ao esquecimento está bem mas não se consegue voltar atrás quando os bancos as seguradoras os intermediários financeiros falham nos seus deveres privados aquilo que acontece são crises financeiras com grandes consequências para as comunidades o que é que nós temos de fazer temos de fazer com que existe uma supervisão que controle essas entidades e surge então a compliance de forma a nós conseguimos acautelar melhor a parte mais fraca e reconheço de impedir custos sociais muito elevados é obrigar os sujeitos mais fortes em determinados ramos jurídicos não só a cumprir a lei como a demonstrar que cumpriram a lei tudo isto é direito público mas tudo isto é feito para auxiliar no direito privado o direito bancário é direito privado o direito dos seguros é direito privado o direito dos mercados capitais é direito privado só que foi necessário esta influência administrativa de forma acautelar a comunidade é certa mas também cada um dos clientes dos investidores do titular do Estado e porquê que se dá esta 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 regulação do direito privado também se dá pela insuficiência dos mecanismos de defesa clássicos a responsabilidade civil no âmbito do direito romano-germânico como nós desconhecemos a ideia dos punitive damages isso é visível no caso do direito do consumo a maior parte dos consumidores individualmente não tem interesse em interpor ações porquê? porque os benefícios que retira dessas ações são na maior parte das vezes inferiores aos custos e ao tempo dispendido qual é a solução então? mais regulação e passa pela quê? passa por multas passa por coimas o Facebook não está preocupado se ao violar a LGPD ou a RGPD que lhe sejam colocadas ações de responsabilidade civil está preocupado é se lhe são colocadas ações administrativas em que as multas no caso europeu podem ascender a 4% da faturação global do Facebook não é os lucros é a faturação nós temos esta evolução e a evolução é uma constante procura por um equilíbrio da posição das partes por uma tentativa de proteger a parte mais fraca e neste caso ao contrário do que se verifica desde o direito romano estas partes não têm problemas cognitivos nenhum eu enquanto consumidor mereço especial proteção e eu sei ler eu enquanto titular dos dados mereço uma especial proteção e sei ler sei me defender esta é a evolução mas poderá hoje em dia falar-se de uma reprivatização do direito civil em voltarmos a um estado de liberalização do direito civil a partir da década de 80 e 90 do século passado começou-se a falar isto nós voltámos o direito civil é outra vez liberal é outra vez é meramente doutrinário não há nenhum fundamento legislativo que nos permita dizer que no âmbito patrimonial dos contratos se viva hoje um processo de reprivatização do direito privado mas essa liberalização existe não no âmbito patrimonial das nossas esferas jurídicas mas no âmbito pessoal divórcio casamento homossexual aborto mudança de nome mudança de sexo tudo isto são manifestações independentemente de se concordar ou não se concordar são manifestações de uma liberalização do direito civil portanto em termos de conclusão o que nós temos é do ponto de vista do direito privado do direito da dimensão patrimonial nunca o direito civil foi tão funcionalizado tão materializado tão protetor da parte mais fraca mesmo daqueles que não têm problemas cognitivos do ponto de vista pessoal nunca o direito civil foi caracterizado tanto pela autonomia privada eu António Cordeiro divorci-me da minha mulher quando quiser sem justificação nenhuma mude de nome se quiser mude de sexo se quiser etc etc e portanto no fundo era esta a conclusão a evolução tem sido no sentido da regulação da dimensão patrimonial e da liberalização da dimensão pessoal muito obrigado pela vossa atenção bem muito obrigado eu queria antes de passar a palavra só dizer que fico muito feliz em ver isso é uma discussão muito antiga minha da professora Mariana enfim dentro do PPG de Unimar fico feliz em ver uma visão usando Adam Smith enfim os liberais dentro do direito civil isso me deixa muito mais confortado porque eu venho do direito tributário tem uma formação que enfim perspassa vários sistemas de referência mais especificamente também perspassa o Law and Economics então escutar isso de civilista sempre me deixa satisfeito aqui no Brasil quem trouxe o direito civil no âmbito do Law and Economics talvez tenha sido o professor Luciano Tim e enfim a gente vê hoje uma expansão do Law and Economics do liberalismo dentro de uma análise do direito civil como sendo um elemento fundamental então eu fico já fico mais confortável digamos assim dentro desse dentro desse contexto de qualquer forma para não tomar mais tempo vou enfim passar a palavra para a professora Maria Helena Braceiro Daniel Lutz da PUC de São Paulo que vai fazer seus comentários e fazer a função de debatedora e depois eu passo para a professora Jussara Boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar inicialmente o professor doutor Jonathan Barros Vita coordenador do programa de pós-graduação da Unimar e hoje moderador deste evento cumprimentar a minha colega de bancada professora doutora Jussara Ferreira mais uma vez podendo usufruir de seus conhecimentos de seu carisma aqui presente queria cumprimentar a Ana Clara Ortega por todo o apoio aqui queria também cumprimentar e parabenizar pela ilustre palestra o professor doutor Antônio Barreto Menezes Cordeiro da Universidade de Lisboa e dizer que ilucidativas foram as suas palavras né nesta tarde aqui para conosco sobre o ponto de vista professor contratual eu gostaria de dizer que a liberdade contratual não é ilimitada ou absoluta aqui no Brasil né pois está limitada pela supremacia de ordem pública a vontade dos contratantes é subordinada ao interesse coletivo isso ainda dizemos por que eu estou dizendo isso pelo artigo 421 do nosso código civil do código civil brasileiro com a redação que foi dada pela recente lei de liberdade econômica a lei 13.870 em 2019 a liberdade contratual ela será exercida nos limites da função social do contrato já que vossa excelência falou na funcionalização aqui nós temos né que a liberdade contratual ela é exercida em função né do princípio da função social do contrato mas no parágrafo único que foi introduzido aqui pela essa lei de liberdade econômica recém introduzida em 2019 ele diz e aqui se causou um pouco de polêmica né e causa um pouco ainda de polêmica que essa liberdade contratual que foi limitada pela função ou exercida em função desse princípio da função social do contrato né das funções da função social econômica do contrato né que venham ser uma limitação uma restrição também essa liberalização né a liberdade do contrato tem restrição do próprio princípio da função social do contrato esse parágrafo único que foi introduzido por essa recente lei ele traz que nas relações contratuais privadas prevalecerão os princípios da intervenção mínima né do estado e da excepcionalidade da revisão contratual nossa excelência falou da revisão contratual quando houver numerosidade excessiva quando houver necessidade do estado o estado juiz próprio rever o contrato em algumas circunstâncias e também a necessidade da intervenção do estado em alguns casos ou supervisionando na questão de regulação as entidades de regulação ou mesmo o poder judiciário fazer intervenção em caso de necessidade e essa lei o que ela faz o que ela fez ela introduziu esse parágrafo ao código civil dizendo que tem que ter nas relações privadas nos contratos relações contratuais com intervenção mínima e excepcionalmente a revisão contratual então será que é uma pergunta primeira pergunta que eu faço independentemente da questão do direito brasileiro ou português será que o estado nessa atualidade que a vossa excelência trouxe nós temos agora um código civil liberal um direito civil liberal uma reprivatização e nós estamos reprivatizando agora e essa lei de liberdade econômica será que ela teve o condão de reprivatizar o direito civil brasileiro trazendo a intervenção mínima do estado e a exceção na revisão contratual então o estado ficaria de fora das relações privadas será que ele pode ficar de fora de uma pandemia como nós estamos enfrentando agora onde há relações contratuais será que nós podemos deixar o estado de fora quer na regulação das relações quer na intervenção do poder judiciário quando for necessário para trazer o desequilíbrio que foi trazido que foi ocasionado pela própria pandemia vulnerabilidade excessiva pessoas de força maior caso fortuito será que diante até de uma ausência de legislação será que o poder judiciário não tem que até necessidade de intervir para poder resgatar eventual desequilíbrio causado por situações imprevisíveis e inevitáveis como é o caso da pandemia então como poder falar em reprivatização como o estado pode ficar fora das relações privadas será que essa questão de concomitância será que essa questão de conciliação desse estado e das relações privadas o liberal será que é o liberal versus o social será que são princípios constitucionais versus social ou nós podemos conciliar nós temos que repelir o social temos que repelir o liberal ou podemos conciliar a chance nessa funcionalização de conciliar o estado liberal da autonomia privada de regularizar de estabelecimento da vontade das relações privadas com essa necessidade de intervenção social da socialidade da intervenção social então falar que a intervenção mínima e excepcionalidade será que iria eficácia dentro do nosso do nosso ordenamento eu acredito que dentro do direito brasileiro não apesar de ter entender o condão dessa lei de liberdade econômica para incentivar as relações privadas ter também incentivado os negócios incentivar uma liberalização mais do direito apesar disso entendo que não que o estado você não pode regular algo para não regular você não pode regular para que não haja regulação não haja funcionalização do estado então é a primeira questionamento será que o estado seja juiz seja o estado gestor será que ele pode ficar de fora o poder judiciário pode ficar de fora dessas relações contratuais e a adoção da excepcionalidade da revisão contratual seria uma exceção a regra da intervenção do estado ou seja a revisão é necessária podemos estabelecer uma regra de não revisão quando ela é necessária justamente para poder fazer valer as vontades autonomia privada justamente através da revisão é que se mantém autonomia privada no meu ponto de vista então como conciliar então o artigo 170 da constituição federal jovem agora que vossa excelência falou que no Brasil há uma constitucionalização do direito civil e aqui há uma influência uma supremacia constitucional que induz que apoia nossos direitos civis nós temos o artigo 170 que fala sobre justamente ele assegura a liberdade de iniciativa as relações contratuais as relações privadas mas também assegura a justiça social com a dignidade da pessoa humana que é o que se resolve aqui no Brasil como vossa excelência bem disse e também nessa justiça social então será que nós podemos colocar alijar o estado dessa regulação e mesmo de uma determinada intervenção para justamente assegurar essa autonomia não seria essa intervenção justamente a tutela dessa autonomia privada para resgatar o equilíbrio contratual que pode ser perdido e muitas vezes voltando será que teremos princípios constitucionais versus liberdade econômica será que nós teremos um direito social versus liberdade econômica ou não ou é possível a conciliação é possível que o estado não seja inimigo da liberdade de contratar pelo contrário que ele seja um instrumento que assegure o exercício da própria liberdade de contratar e a revisão contratual privilegiaria o exercício dessa liberdade ao preservar a relação estabelecida entre as partes então eu entendo que são convergentes que eles podem nessa questão da funcionalidade são convergentes e que nós não temos situações antagônicas elas são conciliatórias queria ouvir de vossa excelência se a sua posição sobre essa questão desse aparente conflito e se pode haver essa conciliação não repelida esse estado do bem social do Brasil que pode ser conciliado com o estado liberal e como nós podemos fazer essa conciliação entre a autonomia privada e essa função social do contrato de maneira justamente a tutelar essa autonomia da vontade essa autonomia privada por onde deve oscilar o pêndulo para o mercado ou para a sociedade ou esse pêndulo tem que ficar no meio podendo hora para um hora para outro de maneira a resgatar o desequilíbrio o inimigo o estado não é um inimigo do mercado livre ele pelo contrário ele é um agente entendo para tentar equilibrar esse mercado essa é a minha visão gostaria de ouvir a sua agradecer imensamente o convite formulado pela Unimar antes de mais nada e cumprimentar a todos os presentes todos os que estão nos ouvindo nos assistindo mais uma vez cumprimentar o programa de pós-graduação por essa iniciativa devolvendo a palavra à presidência muito obrigado bem obrigado Maria Helena e passo nesse caso vou passar diretamente ao professor Antônio Barreto para seus comentários e suas observações aí depois a gente volta para a professora Jussane Puxa muitíssimo obrigado senhora professora Maria Helena realmente as não eu percebo não é fácil para comentar a minha intervenção mas também não é fácil comentar agora a intervenção da professora e portanto eu vou tentar ter aqui algumas notas não apanhei tudo mas se a professora achar que houve algum aspecto que gostaria que eu tentasse referir esteja totalmente à vontade o primeiro ponto que eu acho interessante de sublinhar é a importância que os desenvolvimentos políticos têm nestes desenvolvimentos da liberalização e da socialização porque se eu deixar os termos o jargão jurídico e fizer esta minha exposição principalmente as conclusões apresentar alguém que não seja jurista ele vai dizer bem mas isso é o programa do partido socialista português que está no poder há muitos anos é a proteção da parte mais fraca proteção do trabalhador mas depois do ponto de vista pessoal há uma grande abertura para nós fazermos o que quisermos portanto o primeiro aspecto é esse há uma enorme influência política e neste equilíbrio de se é mais liberal ser mais social o direito está muito dependente dos movimentos políticos dos seus países o segundo aspecto é mas será que estes movimentos políticos podem fazer tudo e a resposta é não não podem porque o sistema os nossos sistemas jurídicos contemporâneos são tão avançados que se agora a nossa constituição portuguesa e brasileira for alterada e for colocado lá que o direito à vida passa a ser violável e não inviolável do ponto de vista dos tribunais o impacto vai ser nenhum porquê? porque a proteção da vida como alastra a todo o sistema mesmo colocando uma lei no limite de eu posso matar do ponto de vista prático não funciona portanto nós temos uma lei da liberdade económica qual é o impacto que só essa lei tem? Será suficiente? Eu tenho dúvidas eu tenho dúvidas que seja possível mudar o núcleo do sistema através de uma lei mesmo que seja do ponto de vista constitucional mesmo que seja do ponto de vista constitucional por isso é que se diz no caso na altura do nazismo na Alemanha há muita gente que diz que considera e faz sentido que as leis de Nuremberg que vêm dizer que os judeus são inferiores do ponto de vista do sistema interno não fazia sentido nenhum porquê? porque violava o código civil violava uma série de normas e portanto são normas anti-sistema as normas anti-sistema só se conseguem prevalecer pela força que é o caso do nazismo só pela força é que aquelas normas conseguiam manter mas a dogmática tem uma grande importância eu não sei se esta é a realidade não é? mas a ideia que eu tenho enquanto português é que os estudos do professor tepedino foram fundamentais para a constitucionalização do direito civil se ele não tivesse feito esses estudos será que a constitucionalização do direito civil brasileiro teria seguido exatamente este caminho? do ponto de vista do direito português será que os estudos sobre o princípio da boa fé não tivessem ocorrido na década de 80 quando o código civil português ainda estava a ser estudado não se sabia bem se esses estudos não tivessem sido feitos será que a socialização do direito privado português teria essa marca tão forte da boa fé? e a resposta é também duvido portanto há aqui vários fatores fatores políticos fatores dogmáticos professores marcantes juízes marcantes que tornam muito difícil são muitas variáveis quanto à conciliação a conciliação evidentemente que é que é a solução agora a resposta está qual é o nível de proteção que eu quero dar à parte mais fraca e aí a sociedade civil tem um impacto muito grande o espírito de empreendedor dos americanos em que entrar em insolvência vou caricaturar é uma medalha porque eu tentei tentei enquanto que na realidade portuguesa ai meu Deus se eu entrar em insolvência isto é um horror pessoalmente toda esta ideia do arriscar do proteger do não proteger está muito ligado também à sociedade civil a sociedade civil inglesa é uma sociedade muito mais confiante nela própria muito mais responsável do ponto de vista pessoal e portanto a ideia de que a boa-fé não tem um papel tão importante na celebração dos contratos encaixa-se naquela sociedade na sociedade portuguesa encaixa-se a proteção da parte mais fraca isto bate certo com a ideia do português frágil desprotegido está muito associado a isto ou o povo latino do sangue quente não sei se no Brasil é assim mas no direito português por exemplo as doações de bens futuros não são possíveis nos países nórdicos as doações de bens futuros são possíveis porque é que as doações de bens futuros não são permitidas nos povos latinos de sangue quente e a resposta é nós damos tudo o que temos e não temos então se tivermos um copo de vinho ou um chopinho na mão no final do dia demos todos os Ferraris que não temos o legislador protege-nos dessa forma uma última nota que é o que é que o futuro nos espera como cada vez mais nós vivemos numa era digital e a era digital se caracteriza por um agravar das fragilidades que nós enquanto consumidores temos no espaço comercial a minha perceção é que cada vez mais a proteção vai ser maior nós por exemplo no âmbito do consumo no direito da proteção de dados temos níveis de proteção temos mecanismos de proteção que mais cedo ou mais tarde vão ser incorporados no direito civil parece-me a mim por exemplo no direito da proteção de dados e eu julgo que no direito do consumo também mas é o direito do consumo por sempre pouco se o António António profissional chegar ao pé do Bento e lhe disser assim posso utilizar os teus dados pessoais posso 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 ok utiliza do ponto de vista do RGPD a vontade está viciada no âmbito do código civil a simples insistência não é o suficiente para dizer que a vontade está viciada ali parece-me que é uma questão de tempo a ter estes vícios de vontade desenvolvidos nestes ramos jurídicos em que existe um grande desequilíbrio que venham a afetar o núcleo até porque os advogados mais cedo ou mais tarde vão invocar isso para proteger os seus clientes e a partir do momento em que um juiz aceitar a pouco e pouco vai fazendo a escola não sei se respondi a tudo mas de qualquer forma ficam os meus comentários aos excelentes comentários feitos pela senhora professora muitíssimo obrigado muito obrigado professor parabéns mais uma vez pela ilustre e brilhante palestra bem muito obrigado pelas considerações eu queria até fazer um comentário curioso como eu disse o meu sistema de referência é múltiplo usa tanto o line economics como a teoria dos sistemas de Luhmann e o construto de fisiológico semântico do professor Paulo de Bascavalho e curiosamente novamente a gente se alinha né professor Antônio porque Luhmann sempre fala em algo que me parece muito interessante dentro desse contexto da resposta aos questionamentos que é dizendo que a empresa é uma aquisição evolutiva da sociedade então ele fala de várias aquisições evolutivas e dentre elas está a empresa porque faz justamente com que o sistema que o subsistema social a economia ele enfim ele acaba sendo bastante bastante mais proeminente bastante mais ativo justamente por conta da existência da empresa com a separação patrimonial que faz com que as pessoas possam correr as pás abertas mais riscos e possam de fato dinamizar a economia então fico muito feliz em ver as suas observações também dentro desse contexto e esse alinhamento de expectativas para parafrasear quase Luhmann dito isso eu passo para a professora Jussara para fazer suas considerações obrigado professora Jussara Jussara o seu microfone está desligado agora sim muito obrigada os meus cumprimentos ao doutor Antônio Barreto Meneses Cordeiro uma satisfação uma honra acompanhar a sua brilhante palestra professor muito bem-vindo cumprimento igualmente professora Maria Helena Braceiro Daneluzi obrigada pelo prazer do reencontro cara professora as homenagens e os cumprimentos a grande professora Maria Helena Diniz madrinha de professora Mariana Santiago e a honra imensa professora de retomar este contato com a família Meneses Cordeiro tenho praticamente toda a obra do seu pai e o classicíssimo tratado de direito civil português as edições publicadas em Coimbra no Porto ao Medina que vem depois para o Brasil então uma grande honra e nesta hora tão solene desta tarde tão produtiva juntando-nos da querida Ana Clara Ortega que nos acompanha em todas as lives da professora Mariana e claro que frequenta as suas obras também nobre professor tema de excelência um recurso histórico extraordinário retornar as primeiras segunda sistemática a pontuação a terceira sistemática a obra tão familiar e tão pontual e de lá o grande traço de evolução na grande evolução a nossa marca do diálogo entre o sistema luso de direito civil o sistema europeu de direito civil e o nosso de direito brasileiro fortemente marcado e influenciado como é a nossa própria história vinculada ao direito português o professor relembra a obra extraordinária de professor Tepedino que foi o nosso primeiro mestre a trazer as notas da constitucionalização do direito civil para o Brasil na sequência tivemos também todos os outros colegas que se curvam a esta dimensão e antes de todos estes os diálogos intensos de professor Francisco Amaral da Federal do Rio de Janeiro que teve a satisfação de brindar todos nós com o Instituto Brasileiro de Direito Civil Luso-Português volta um pouco lá professor e um pouco cá neste avanço extraordinário quase que flutuando pelo ambiente da sua palestra e desta pontuação inestimável nós do direito civil e neste contexto de um direito civil em plena pós-modernidade os pontos essenciais então vou me juntar também ao professor Jonathan para dizer da satisfação de anotar aqui o teu resgate para dizer que em tempos pretéritos e recentes a emergência da ciência econômica depois sucedida pela filosofia kantiana como apresenta esta nota e esta marca para preencher lacunas da dogmática contemporânea ao fazer este preenchimento professor nesta linha de evolução fica então aqui uma primeira pontuação este equilíbrio a gigantesca autonomia privada de um lado a manifestação de vontade que ela vem da tradição a tutela da confiança no presente momento irmanada no grande ambiente da boa fé como vamos olhar com olhos de ver para fazer arrimar amor e dor estado você o interesse público ó indivíduo cidadão como fica você na sua autonomia privada ela é poder ela é um poder limitado ela nem é mais poder diante do poder econômico desde Adam Smith e o diálogo das constituições econômicas e a constituição portuguesa tem um impacto muito grande para todos nós e aquele momento de modulação boa fé para que te tenho se eu não consigo me equilibrar sou tão pequeno que só consigo olhar para os donos do poder econômico expressão que professor Menezes Cordeiro nos brindou lá no passado expressão que depois Canotilho traria um pouco mais aprofundada os donos do poder econômico no Brasil tivemos um nobre presidente de OAB estadual no Rio de Janeiro professor Raimundo Faoro escreve na década de 60 do século passado a obra institulada os donos do poder econômico em contexto e alinhando com tudo isso o nosso espaço um espaço que o professor diz então veio assim e aí compliance a nota de moralidade de eticidade a nota de boa fé a nota de equilíbrio meu caro professor em tempos de avanços mudanças revisão de todas essas dimensões entre o mundo material entre o mundo virtual como ficamos então ao final a minha liberdade a minha igualdade eu sujeito de direito meus direitos de personalidade para onde vamos compreendendo se há ou não uma quarta sistematização do direito gratíssima professor Menezes Cordeiro mais uma vez pela honra de participar desse momento ilustre agradeço ao professor Jonathan Barros pela presença pela acolhida generosa deixando aqui abraços para a professora Maria Helena uma satisfação querida estar aqui novamente contigo minha professora Ana Clara muito obrigado mestrandos doutorandos acadêmicos que estão conosco o nosso muito obrigado bem obrigado professora Jussara pela pela reminiscência também da história familiar por todos os comentários e passo a palavra para o professor Antônio Barreto Menezes Cordeiro com as suas considerações muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado senhora professora Jussara eu não tenho propriamente um comentário a fazer a intervenção da senhora professora a não ser que um enorme um enorme gosto de ser comentado pela professora obrigada obrigada meu professor bem eu só queria reiterar realmente o prazer que está sendo esse evento acho que enfim não só essas pontes luso-brasileiras dentro do direito civil mas também toda essa perspectiva que eu comentei sobre a questão de uma nova visão do direito civil com esse eixo da liberalidade do liberalismo a professora Maria Helena já tinha dito né que tivemos aqui uma lei da liberdade econômica etc inclusive tivemos um outro aporte legislativo talvez importante dentro do contexto pandêmico que foi justamente a lei que tentou estabilizar as relações jurídicas evitando aí uma chuva de decisões judiciais que enfim poderiam causar muito mais causas do que qualquer outro tipo de coisa mas eu acho que enfim a palestra veio em muito bom tempo e muito bom tom dentro desse contexto eu queria aqui aproveitar e passar que a professora Maria Helena Diniz vai passar uma mensagem para o professor vai passar uma mensagem para o professor Antônio Barreto Menezes Cordeiro vai falar algumas palavrinhas eu acho que ela já está abrindo o microfone boa tarde a todos que belo evento São Tomás de Aquino sabiamente já dizia sejamos gratos às pessoas que nos proporcionam felicidade são elas os adoráveis jardineiros que nos fazem florir alma seguindo essas certeiras palavras agradeço ao professor doutor Antônio Barreto Menezes Cordeiro por saber transmitir com seriedade competência ciência e arte a cultura jurídica na Universidade de Lisboa nos seus livros e neste evento tão marcante tornando luminoso o nosso amanhã aumentando a crença da imensa força das ideias da coragem de enfrentar desafios da simplicidade da exposição da própria opinião do raciocínio lógico e cristalino do culto ao direito e sobretudo do amor à profissão deste evento ficará muito muito mesmo para a nossa formação jurídica este muito será a doce e gratificante lembrança que o professor Menezes Cordeiro deixará no espírito de cada ouvinte parabéns professor Antônio Menezes Cordeiro pela magnífica palestra abordando interessante tomada temática cumprimento também as professoras Xuxara Ferreira e Marilena Caneluz pelas excelentes e lúcidas observações que deram brilho a este evento agradeço ao Nibar aos professores Vita e Mariana Santiago pela oportunidade que nos dão para o aprimoramento de nossa cultura semanalmente recentemente recebi uma linda mensagem da professora doutora Sinara Lacerda Andrade citando Ruben Alves que muito me emocionou e passo a vocês nós professores plantamos carvalhos e não eucaliptos grandes e fortes carvalhos que transformarão a educação e o futuro do país que Deus proteja a todos vocês e com todo meu carinho abraço-vos saudosamente bem muito obrigado pela mensagem fico muito feliz pelo por todo esse pronunciamento da professora Marilene Trilis que sempre acompanha nos acompanha aqui no canal e a gente sabe que realmente quando ela pode trazer uma mensagem dessa natureza demonstra aí o quão especial é a palestra e o quão especial também é o nosso convidado então dito isso só posso agradecer a todos que estiveram conosco até agora e dizer que não esqueçam que próxima terça-feira 18 horas nos encontramos aqui no canal para o início do meu projeto e obviamente próxima quarta-feira 14 horas sempre aqui no projeto da professora Mariana então obrigado a todos boa tarde vou encerrando a transição por aqui obrigado um abraço um abraço e aí